Eu quero ir no Evangelho de João, no capítulo de número 21, versículos 15, 16 e 17. É Jesus perguntando aqui a Pedro se Pedro amava ele. Veja, Jesus foi traído por Judas, Pedro negou a Jesus, Jesus morre morto de cruz, ressuscita ao terceiro dia, retorna, vai jantar com os discípulos e agora ele olha para Pedro. Eu imagino que Pedro estava todo xoxo, porque ele sabia o que ele tinha feito. Eu estaria, eu estaria. Acho que todo mundo. Imagine você negar alguém, você saber que aquela pessoa sabe que você a negou e depois aquela pessoa está lá jantando, você não ia ficar com a mesma cara. Eu imagino que Pedro estava todo quietinho. Pedro tinha perdido a moral, né? E ele sabia o que ele tinha feito. Aí Jesus chega para Pedro. Oh, aleluia. Aleluia. Eu imagino que Pedro lá um pouquinho escondido, cabeça baixa. Aí Jesus faz, Pedro. Ô Pedro, tu me amas? João 21, 15. Ele responde. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Imagina que a voz de Pedro nem saiu. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas ele não se conforma. Jesus pergunta uma terceira vez. Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. O interessante é que Pedro negou Jesus quantas vezes? Três. E por três vezes Jesus ali lhe restaura Pedro. Perguntando sobre amor. Eita, Deus maravilhoso. Terceira vez, Pedro, tu me amas? A Bíblia diz, Pedro entristeceu-se-lhe por ter perguntado uma terceira vez, tu me amas? E ele responde, Senhor. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor, eu errei. Mas o Senhor sabe que lá no fundo eu te amo. Aí Jesus disse, Pedro, ó. Não importa o que você fez. Eu tenho uma obra na tua vida. Apacenta as minhas ovelhas. Ah, que história linda. Pedro, um dos discípulos que tinha mais intimidade com Jesus. E a gente aprende com a vida dele. A gente, quando olha pra Pedro, a gente olha logo, rotulando, né? Aquele homem que negou a Jesus. Aquele homem que falhou, não é assim? Geralmente na paixão de Cristo, Pedro é muito lembrado por esse episódio de negação. E eu quero falar, sim, sobre a negação. Porque eu sei que você tá me ouvindo aí. Você tá aqui nessa live. Você tá aqui no radinho. Ligado onde você estiver. Porque você quer mais de Jesus, não é verdade? Você quer conhecê-lo mais. Você quer ser mais fiel. Você quer ser mais santo. Você quer ser mais crente. Você quer sua vitória. Você quer caminhar com Cristo. E você querendo tudo isso, eu não tenho dúvida que você não quer negar o Mestre. Só que o fato, amado, amada do Senhor, é que se a gente não tiver cuidado, a gente nega. Se a gente não tiver cuidado, a gente falha feio com Jesus. A gente erra de verdade. A gente vira as costas pro Mestre. Se a gente não atentar para os nossos passos. Como diz a palavra de Deus, diz que o homem prudente, ele atenta para os passos. Ele fica bem ligado nos detalhes da vida. Nos pensamentos, nas emoções. Se a gente não fizer essa autoanálise diária e constante. A gente vai errar também. Ei, me escuta. Você que está aqui me ouvindo. Você precisa estar se examinando todo dia. Você precisa ter muito cuidado com esse seu coraçãozinho sujo. Com essa tua mente perversa. Você precisa ter muito cuidado com o seu homem interior. A sua natureza humana velha. Aquele homem velho. Né? Sabe o que é homem velho? É aquele que está lá dentro de você. E que até Jesus voltar, ele vai ficar aí. Tá? Perturbando você. Tá lá dentro. Por exemplo, chega alguém e fala um monte de verdade pra você. Ou um monte de mentira, né? Também não sei. E você sente vontade de ir lá e meter a mão na cara dele. Né? Assim? Pronto. É o homem velho. Porque Jesus nunca é você assim. A sua natureza humana, ela é pervertida, é corrompida. Você é casado? Você está aí com sua mulher? Mas a tua natureza humana não quer ser fio, a tua mulher. A tua natureza humana quer ter uma, duas, três. A tua natureza humana pervertida quer ter relações com outros homens. A natureza humana pervertida e doentia busca prazeres em animais, em crianças. Perceba. Se nós não tivermos cuidado, amado, e formos dando vazão ao nosso sentimento. Essa é uma realidade do ser humano. O ser humano é assim. E o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Embora muitos brinquem de ser crente. E aí eu repito. Nós precisamos fazer uma autoanálise diária e constante. Eu preciso estar olhando pra mim mesma e dizendo assim. Ei, Clarissa, parou aqui? Esse teu sentimento está errado. Para por aqui. Você vai se atrapalhar. Para de pensar isso. Para de ir por esse caminho. Aqui não vai dar certo. Não foi isso que Jesus planejou pra você. Você precisa estar regulando. Igual a gente gosta de regular os filhos da gente. Não é assim? Minha filha, para. A gente gosta de ter o domínio. Pronto. Tenha o domínio de si mesma. Tenha o domínio dos seus sentimentos. A filosofia do mundo. É... Não se reprima. Né? Se libere pra ser feliz. Ah, que engano tão grande. Muitos estão sendo convencidos disso. De que eu não vou ser feliz se eu continuar assim, reprimindo os meus sentimentos. Amado, você não está reprimindo os seus sentimentos. Amado, você não está reprimindo os seus sentimentos. Você está sendo fiel a Deus. E Deus há de te recompensar. Porque Ele sabe o que é melhor pra você. Ele quer te fazer feliz. Você precisa confiar na soberana vontade dEle. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se Deus, Ele te dá um manual de conduta, que é a Bíblia Sagrada, não é pra tua tristeza. É porque Ele sabe o que é bom pra você. Ele sabe. E você só precisa confiar na vontade do seu pai. Assim como nós dizemos pros nossos filhos, meu filho. Você não sabe o que é bom pra você. O adolescente, ele não tem noção do perigo. Ele quer estar em festa. Ele quer usar drogas. Ele quer encher a cara de bebida. Ele quer curtir. Ele quer ter relações sexuais. Mas nós, pais, mães. Nós aconselhamos os nossos filhos dizendo, meu filho. Se você viver essa vida promíscua. Você vai se atrapalhar. Você vai acabar aí adquirindo uma doença. Você vai ferir o coração das moças. E aí a gente começa a mostrar pra ele os resultados disso tudo. Você vai ferir suas próprias emoções. Se guarde pra alguém. Pra ser feliz com essa pessoa pro resto da sua vida. Pra ter uma vida conjugal equilibrada. Meu filho, não beba. Por quê? Porque você vai se atrapalhar. Você vai perder a sua juventude. Você vai caminhar pro mundo das drogas. Você, esse momento é pra você estar estudando. Entenda que nós aconselhamos os nossos filhos. Algumas vezes os nossos filhos acham que nós queremos privá-los de alguns prazeres. O que não é verdade. Nós estamos querendo ver a sua felicidade. Nós estamos querendo a garantia do seu sucesso. Não é assim? E eu preciso entender que com Deus é da mesma forma. Entenda isso. Deus, ele te dá regras pra você seguir. Porque ele quer ver o teu sucesso. Aleluia, 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 aleluia. E como eu falei. Vamos olhar os erros das pessoas não pra julgar. Mas pra aprender. Pra que a gente não venha errar também. Aí eu olho pra Pedro. Eu vejo aqui. Nós já vamos orar mais alguns minutinhos a palavra de Deus falando ao nosso coração. Veja. Alerta. Autoanálise. Examine-se, pois o homem é assim mesmo. Diz a palavra de Deus. Pedro negou a Jesus. Nós já estamos pregando essa palavra desde o início da semana. Mas vamos recordar aqui. Por que Pedro errou? Por que Pedro negou a Jesus lá na frente? Ele deu alguns sinais antes. Tinha um histórico. Exagerada confiança em si mesmo. Ele confiava muito nele. Ele achava que ele era muito forte. Eu aprendo que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu preciso confiar em Deus. Tá? E eu preciso fazer a vontade dele. Eu preciso acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que a minha vontade não vale absolutamente nada. Se for contra a vontade dele. Outra coisa. Pedro se considerou melhor do que os outros. Quando ele disse. Ainda que todo mundo te abandone. Senhor, eu nunca te abandonarei. Pedro estava dizendo assim. Ó Jesus, os teus discípulos. Todo mundo pode pecar e pode errar. Eu não. Eu sou muito santo. Amado, tenha muito cuidado. Você não é melhor do que seu ninguém. Terceira coisa que a gente aprende. É que Pedro estava completamente desligado da missão. Enquanto Jesus estava suando sangue. Orando, chorando, angustiado. A Bíblia fala que a alma de Jesus estava angustiada. Porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Aí ele faz. Vamos orar comigo. Ele chama ali alguns discípulos. Mas Pedro estava completamente disperso. E a gente aprende que a gente não pode estar disperso. Alheio ao que está acontecendo dentro da nossa casa. Olha quantas mães, quantas donas de casa estão agora completamente desligadas. Voando mesmo. Enquanto os meninos estão lá nos games violentos. Enquanto os meninos estão lá sendo aliciados por ideologias perversas. Estão recebendo conteúdo que é um verdadeiro lixo. Na frente do computador, do celular. As mães estão dispersas. Não estão atentas. Não param o momento do dia para se dedicar aos seus filhos. Não buscam cultivar a fé dentro de casa. Por que Clarícia Pedro estava disperso? Porque ele foi dormir, amado. E às vezes a gente dorme. Quando é para a gente estar trabalhando. Deus está dizendo a você, acorda filha. Acorda, olha dentro da tua casa. Olha a situação do teu filho. Você está vendo? Vai orar por ele. Vai buscar em mim estratégias. Para combater esse bom combate aí. Dessa luta que eu pus dentro da tua casa. Para te amadurecer. Para te fazer frutificar. Deus está dizendo, se levante. Aleluia. Deus está dando uma sacudida em você. Dizendo, não é hora de dormir não. É hora de estar acordado. Orando. Vigiando. Pedro foi incapaz de orar e vigiar nessa hora decisiva. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado. Outra coisa que eu vejo é que Pedro seguiu a Jesus de longe. Como assim, Clarícia, seguiu a Jesus de longe? Jesus foi preso. Foi levado. E Pedro ficou só olhando Jesus de longe. Pedro não teve coragem de ir lá. Para dizer, Jesus, você está precisando de alguma coisa? Jesus, o que eu posso fazer aqui, Jesus? Eu vou ficar pertinho do Senhor. Me dê a onda de morrer numa cruz do teu lado? Eita, Deus. Eu não estou dizendo que eu faria isso não, viu? Eu não sei como eu reagiria. Mas eu aprendo que Pedro ficou de longe. Quando era para ele estar perto. Cadê os discípulos de Jesus naquele momento? Cadê Pedro? Ficou só olhando. Aí chega na hora decisiva. Aqui é quando perguntam. Esse homem aí, quando olham para Pedro. Eu lembro que ele andava com Jesus. Ele disse, eu? Você está enganado. Você está me confundindo com o outro. Pedro negando a Jesus. A Bíblia me fala lá em Mateus. Se você quiser acompanhar. 26, 70, 72 e 74. Pedro negou. Negou outra vez com juramento. Negou a terceira vez. Praguejando e jurando. Eu não conheço esse homem. Você entendeu que. Para Pedro chegar onde ele chegou. No processo de negação. Tinha uma história antes. Você entendeu que. Talvez se Pedro. Muito provavelmente se Pedro. Tivesse corrigido ali. Tudo aquilo. Certamente ele nem teria negado. Eu não quero questionar aqui a história. Porque eu sei que tudo estava escrito. Mas eu aprendo com a palavra de Deus. Eu aprendo a. Não me considerar superior a ninguém. A confiar unicamente nele. Não confiar no meu coração. Porque ele é podre. Perverso. Eu sou frouxa. Mas com Deus eu sou corajosa. Eu sou impura. Mas o Senhor me purifica. Eu não consigo. Mas com Deus eu consigo. Então eu só preciso confiar nele. Então a gente aprende isso aqui. A estar acordado. Enquanto. Minha família está se acabando. Eu tenho que estar acordada. Para. Para cuidar da minha casa. E não vou dormir. Dizendo. Ah entrega ao Senhor o descanso. Não. Então veja. Quanto aprendizado me traz a vida de Pedro. Mas agora vamos falar aqui. Do perdão do nosso Deus. Da restauração. Eu quero dizer a você. Amada do Senhor. Que ainda que nós. Meu amado. Você que me ouve agora. Ainda que nós. Venhamos a cair. O nosso Deus. Ele é Deus. Para nos levantar. Ainda que nós percamos tudo. O Senhor é Deus. Para nos restaurar. Aleluia. 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 Após Pedro ter negado. O mestre. O Nazareno. O filho de Deus. Eu vejo que Deus não deu um chute nele. Disse. Vai que embora para lá. Que eu não quero mais saber de você. Como a gente faz com os outros aqui na terra. Jesus. Ele. Ele foi buscar Pedro. Eita Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus. Ele vai buscar você. Onde você estiver. Viu. E se o teu coração estiver arrependido. Meu amado. A restituição. A restauração. A renovo de vida. Tem vitória para você. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu vejo o Pedro negando. Mas eu já vejo. Jesus. Jesus começando o trabalhar dele ali. Para. Para que Pedro não continuasse. Sabe. Na lama. Deus. Ele sempre vai trabalhar por você. Para que você não continue aí na lama. Que você escolheu se espojar. Mas me escuta aqui. Eu estou falando com desviados. Mas eu estou falando com crentes também. Porque muitas vezes. A gente escolhe os maus caminhos. Isso é bem verdade. Mas Deus. Ele fica trabalhando. Para tirar a gente da lama. Oh Jesus. Muito obrigada. Deus. Você entende. Que as vezes você escolhe. Senhor. Eu quero isso aqui. Eu vou por aqui. Eu vou abrir meu coração para isso. Eu sei que está errado. Mas eu pago o preço. Mas Jesus está trabalhando. Trabalhando para puxar você. Para tirar você daí. Eu espero que não seja. De uma forma dolorosa. Mas muitas vezes. Está necessário. E qual a explicação. A não ser amor. É amor de Deus. As vezes ele traz doendo. Igual a mãe. Traz puxando o menino pela orelha. Né. É. Eu não faço não. Estou dizendo. Mas a mãe. Aperta a orelha. Né. Não sei hoje. Mas antigamente. O povo tinha mania de fazer isso. Né. Minha mãe que fala. Roda a orelha assim. Meu Deus do céu. Deve doer muito. Pronto. A vez Jesus faz isso com a gente. Mas ele faz com propósito. Ele faz com amor. Aleluia. Amado. Olha que coisa linda isso aqui. Essa história é linda demais. Lucas 22. Capítulo. Capítulo 22. Versículo 60. Pedro ainda está aqui negando Jesus. Pedro insistia. Homem. Eu não sei do que você está falando. E logo estando ele ainda falar. O galo canta. Três vezes ele nega. E o galo canta lá. Amado. Escuta o que aconteceu aqui. Enquanto Pedro estava dizendo. Eu não conheço. Jesus estava lá longe. Quando Pedro diz a terceira vez. Eu não conheço. Jesus vira assim o olho para Pedro. Irmão. Eu estou toda arrepiada aqui. Então virando-se o Senhor Jesus. Fixou os olhos em Pedro. Eu fico imaginando aqui. O olhar do Senhor Jesus. Quando ele vê. O olhar de Jesus. Fixado ali. Olhando para ele. Pedro agora se lembra. A Bíblia me diz. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera. Hoje três vezes me negarás. Antes de cantar o galo. Então Pedro saindo dali. Ele chorou amargamente. Sabe o que eu vejo aqui? É Jesus olhando para mim. É Jesus olhando para você. É Jesus fazendo a gente lembrar. O quanto nós precisamos dele. Eita. A gente está errando. E Jesus está dizendo. Oh minha filha. Não faça isso. A gente está distante. E Jesus está olhando para a gente. Dizendo. Venha mais para perto. Sai dessa Clarissa. Sai dessa meu filho. Ei Jesus está olhando para você. E dizendo. Saia dessa. Não vai por esse caminho não. Eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Ah Jesus. O olhar de Jesus é olhar de ternura. É olhar de amor. É um olhar que penetra na nossa alma. Para nos trazer ao arrependimento. Aleluia. Jesus está olhando para você hoje. Jesus está olhando para você hoje. Glória a Deus. Porque ele não tira os olhos da gente. Ele está nos olhando para nos fazer lembrar. Que nós erramos. Que nós falhamos. Mas que ele não desiste. E aí você que está aí. Você que. Tem se esforçado. Para estar na presença do mestre. Mas você tem. Tropeçado por algumas vezes. Você tem falhado como cristão. Como cristã. Jesus está dizendo. Eu te amo da mesma forma. Mas eu quero. Te dar forças cada dia. Para você. Caminhar com firmeza nos pés. Porque eu quero usar-te. Para a glória do meu nome. Ei você que se desviou. Você que. Como filho pródigo. Disse assim. Olha. Eu não estou suportando. Eu vou seguir o meu caminho. Eu quero minha herança pai. Eu quero. Fazer o que me der na cabeça. Jesus está olhando para você. E não é de hoje. Mas hoje ele manda te dizer. Que ele te ama do mesmo jeito. Que ele sabe das tuas falhas. Mas ele conhece o teu coração. E ele sabe. Ele sabe o teu desejo. Ele sabe que você diz assim lá na frente. Lá na frente. Eu vou me reencontrar com o pai. Mas agora eu quero curtir. Deus está dizendo não. É hoje. É hoje. Que eu quero restaurar. É hoje. Que eu quero renovar. É hoje. Que eu quero te dar vida. É hoje. Que eu te quero na minha presença. Ah que amor tão grande. A Bíblia me diz que quando Jesus olha para Pedro. Fique só ao olhar nele. Eu gosto dessa tradução que diz Jesus. Fique só ao olhar em Pedro. É assim que eu me sinto. Jesus olhando para mim o tempo todo. Para me fazer lembrar o quanto eu sou amada. E que eu não posso escolher fazer a minha vontade. Mas eu devo fazer a vontade dele. Quando Jesus olha para Pedro. Marcos capítulo 14 versículo 72 diz. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. E caindo em si desatou a chorar. Meu irmão. Quando Pedro se lembrou. Meu Deus. Oh Deus. Sabe o que é isso? É temor. Sabe o que é isso? É a sensação de. De que somos tão fracos. E de que precisamos tanto melhorar. Pedro se lembrou. Eu imagino o Pedro dizendo. Meu Deus do céu. Fui eu mesmo. Bem que o mestre havia dito. Ele disse que alguém ia negar três vezes. Eu disse que não ia ser eu. Mas fui eu. Amado, amada do Senhor Jesus. Me escuta aqui nessa manhã. Pode ser você. Mas não vai ser em nome de Jesus. Porque você vai se corrigir hoje. Você vai olhar para essa história aqui. E vai dizer. Não. Eu não posso continuar aqui nesse caminho. Eu não vou negar o meu mestre. Eu preciso voltar. Aleluia. O primeiro amor. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. E não entenda que essa palavra é só para quem está desviado. Não. É você cristão. Porque nós. Nós. Caminhamos por um caminho. Mas muitas vezes a gente vai se afastando. Se afastando. Se afastando. Se afastando. Quem orava vai deixando de orar. Quem estava sendo fiel. Vai deixando de ser fiel. Vai dando vazão aos seus sentimentos. Vai decidindo viver a sua própria vida. A seu próprio modo. E Jesus está dizendo assim. Volte. 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 Para mais perto. Mais perto é mais seguro. Mais perto tem consolo. Mais perto tem alívio. Mais perto tem direção. Mais perto tem segurança. Aleluia. Pedro foi para casa arrependido. Quebrado. Pedro ficou refletindo a noite inteira. Sobre o Senhor. A qual ele havia negado. Ah. Eu imagino o Pedro ali. Pensando. Deus. Que vergonha. O que é que eu fiz? Eu quero dizer a você. Que o teu Deus está disposto a te perdoar. Não importa. O que você fez. A Bíblia diz. Que um coração quebrantado. E contrito. O Senhor não desprezará. Eita Deus. Eita Deus. Deus. Ele vai restituir o que você perdeu. Corre para perto. Amado. E eu amo essa parte aqui. A gente já passou demais no momento da oração. Mas a gente vai orar. Tá bom? Segura só um pouquinho. Eu amo essa parte aqui. Porque quando Jesus ressuscita. Um anjo aparece a Maria Madalina. A Solomé. E a Maria mãe de Tiago. E o anjo diz assim. Olha. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Aí ele diz assim. Olha. Vai lá. Ele diz para as mulheres. Avisa os discípulos que Jesus ressuscitou. E avisa a Pedro. Você sabe o que é isso? Você sabe o teu nome ser citado. Com exclusividade. É porque alguém se importa com você. Sabe? Imagina. Eu olhar lá para o teu ambiente de trabalho. Tem 600 funcionários. Aí eu digo. A paz para todo mundo aí. Da empresa tal, tal, tal. E Pedro. E Maria. Você vai se sentir prestigiado. Não é? Você vai dizer. Poxa. Alguém se importa comigo. Lembraram de mim. Jesus estava dizendo aqui. Pedro. Com exclusividade. Para Pedro se lembrar. Para Pedro saber que Jesus se importava com ele. Que Jesus não tinha desistido dele. Hoje Jesus está chamando você pelo seu nome. Maria. Adeildo. Antônia. Juliana. Dentre milhares e milhares e milhares de pessoas. Jesus te chama pelo teu nome. Hoje. Eles. Ângela. E ele diz assim. Me avisa para ela. Que eu quero ter mais intimidade com ela. Que eu tenho coisas grandes para fazer na vida dela. Que eu não vou desistir dela. Que apesar de tudo que ela faz. E das vezes que ela se distancia da minha presença. Eu continuo amando a ela. Que ela é filha escolhida. Que ele é filho escolhido. Separado. Eu imagino que Jesus já sabia. Porque ele conhece o nosso sentimento. Ele sabia que quando ele disse assim. Às vezes os discípulos. Pedro. Ia dizer assim. Jesus nem me considera mais como discípulo. O que eu fiz com ele. Né? Né? Esse é o sentimento da gente. A gente pensa que porque a gente errou. Jesus vai. Acabar com a gente. Jesus vai desistir da gente. Porque a gente faz isso com os outros. As pessoas fazem isso com a gente. Aí a gente pensa que por conta das nossas falhas. Jesus não está nem aí para a gente. Ei. Você precisa saber que você é muito amado. Jesus não vai desistir de você. Por conta de uma coisinha ou outra. Não. De forma alguma. Aí Jesus sabia que Pedro. Provavelmente na sua mente. Já nem se considerava mais como discípulo. Por conta do pecado dele. De ter negado a Jesus. É por isso que Jesus. O anjo. Né? Que estava lá. Quando ressuscita. O Senhor Jesus. Ele avisa que Jesus não está mais lá. Mas ele diz. Olha. Avisa os discípulos. E a Pedro. Porque ele é meu discípulo. Porque ele é para saber disso. Porque eu ainda vou aparecer a ele. Ele manda dar essa boa notícia a Pedro. Ah. Talvez. O teu coração está hoje. Amado. Amada. Abalado. Você nem sabe. O que falar. O que fazer. Está aquele sentimento. Ah. Parece que minha alma está vagando por aí. Eu estou sem propósito. Eu estou sem missão. Eu erro muito. Eu não tenho muita expectativa. De que nada de bom vai acontecer para mim. Jesus está dizendo. Olha. Os meus propósitos são grandiosos para você. Me sirva com amor. Com devoção. Me busque. Oh. Deus está falando conosco nessa manhã. Um coração arrependido. Move o coração de Deus. O nosso Deus. Ele é Deus de amor. O nosso Deus. Ele é Deus de misericórdia. Ele não despreza o homem. Como nós desprezamos outros. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua família. Aleluia. Sinta o amor de Deus. Pairando sobre você nessa manhã. Sinta-se especial. Sinta-se um filho. Uma filha amada. Sim. Levante sua cabeça. O Deus do universo. O Deus do universo. O Deus de Pedro. O Deus que abre mar vermelho. Que manda pãozinho cair do céu. O maná. É o teu Deus. É o meu Deus. É o teu pai. É o meu Deus. É o meu pai. E o que é que ele não pode fazer? O que é essa causa tua pra Deus? Aleluia. Amanhã a gente continua aqui meditando essa palavra. Eu vou mostrar a você. Que além de Deus. Amar tanto a Pedro. Perdoá-lo pelo seu erro tão grande. Tão lembrado até os dias de hoje. Ele ainda usa muito o Pedro, viu? Você sabia que Deus vai te usar? Agora tem algumas condições. E amanhã a gente continua. Eu quero orar com você agora. Quero orar por você. Quero orar pela sua família. Você tá sentindo aí Deus falando com você, né? Agradeça a Jesus por esse amor tão grande. Por esse amor tão lindo. Por esse amor tão puro. Por esse amor que não se parece nada com o amor dos homens. Por esse amor sem defeitos. Por esse amor que se entrega. Agradeça a Jesus aí onde você estiver. Agradeça e diga a Jesus obrigada. Obrigada porque eu posso não ser tão amado pelas pessoas. Como eu gostaria de ser. Mas o Senhor me ama. Me ama e me ama. E me perdoa.